O presidente da UAB Santos se reuniu com o presidente da Câmara Municipal para solicitar a sessão do plenário da Casa para a realização das eleições da Ordem dos Advogados em novembro. A visita ocorreu no gabinete da presidência do chefe do Legislativo no último dia 17. Acompanhe com a gente. Acho que disso é uma importância, é bastante sinérgico, ou seja, o ambiente do poder legislativo, que é um ambiente democrático, um ambiente pluripartidário também, que congrega as mais diversas correntes e para nós é um motivo de muita alegria, não só da sessão do espaço do plenário, seja para a eleição que se dará pela UAB e a Câmara de uma forma singela, mas participar deste processo, mas acho que de todo o processo que envolve, em particular, a nossa mesa diretora, enquanto eu, o presidente, o presidente Luiz Fernando, de toda essa história que acabou se atrelando entre UAB e Câmara de Santos. É na sessão do espaço, é no projeto do Cadojo, onde as pessoas hoje, através também da Câmara, têm acesso à advocacia gratuita, isso iniciou o projeto, o embrião, na sala da UAB, junto ao presidente, hoje é uma realidade, a gente consegue oferecer esse serviço gratuito também à nossa população, aos nossos munícipes. Foi também papel da UAB e a gente pautou com toda a celeridade, também à questão da carreira dos advogados da Prefeitura, então isso a gente deu uma atenção super especial, por conta do pedido e da solicitação também que a UAB nos fez, e nós não nos furtamos nesse sentido, e assim foi, demos celeridade, passando pelas comissões, aprovamos nas comissões e levamos ao plenário também para votação, tão logo deve ser sancionado pelo prefeito municipal, ou seja, é uma história realmente de parceria, no bom sentido, entre o Poder Legislativo e a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santos. Eu acho que é um momento solene, mais do que isso. Costumo dizer que a Câmara, por ter aí 21 componentes políticos, das mais diversas correntes partidárias, e que aqui efetivamente reverbera o anseio da população, aqui reverbera o desejo de uma sociedade. E esse reconhecimento, ele é dado pela Câmara, mas com certeza é todo um sentimento da população santista pela questão da democratização e pela questão do acesso até à questão jurídica, que a UAB faz esse papel de uma forma exemplar.